Sim, eu encasquetei com as poções do Tibia, bem como o título do vídeo, mas vai ser algo legal e vocês vão ver. Algo que é muito normal até de se fazer, porque o jogo tá aí pra isso, né, pra inventar umas coisas onde não tem. Mas eu estava dando uma pesquisada na internet, no site Tales of Tibia, que faz um compilado dos livros do jogo e eu descobri algumas coisas bem interessantes. Pra quem não conhece esse site, deixa eu abrir aqui, ó. Seria esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Tales of Tibia. Então, aqui a gente pode pesquisar aqui palavras-chave, como por exemplo, Potion, e aí ele vai mostrar vários livros que existem no Tibia sobre isso. Ou livros, ou criaturas, ou até mesmo magias, né. E a gente pode colocar qual livraria a gente quer pesquisar em específico, entre outras coisas bem interessantes, tá bom? Mas, assim, galera. A primeira delas, né, que eu descobri lendo esses livros que eu encontrei aí no Tales of Tibia, é que tem um certo livro que ele precisa que a gente corte um ingrediente com um item bem curioso. É um item que eu nunca pensei que a gente precisaria usar. E, aliás, eu nem sei se realmente funciona, tá? Mas tá ali no livro e eu vou falar. É a Happier. É uma espadinha, né, que a gente consegue ela aí em níveis bem mais baixos. É uma Sword, né? Então, é bem interessante porque a gente precisaria dela pra cortar um ingrediente segundo esse livro. E eu não sabia disso e achei bem interessante. E isso me levantou várias questões, né? Me levantou aquele pingo de mistério e dúvida na minha cabeça. Algumas coisas eu também fiquei pensando que é, sei lá que os livros poderiam nos ajudar em algo que a gente ainda não descobriu dos mistérios do jogo? Ou será que realmente serve pra algo, né? Será que os ingredientes ou os itens ainda, que ainda não testamos, estão aí já ou ainda falta algum, né? E um fato curioso é que a maioria delas está no deserto de Jakundaf. E nele, mesmo tendo um NPC, o Nemal, pra quem não conhece, o Nemal é um NPC cego, né? Ele faz parte aí da Desert Quest e ele precisa de uma poção pra recuperar a visão, né? E esse livro tá lá na biblioteca, que é o Potion of Regained Vision, né? Também deixei aqui separadinho pra vocês, tá? É esse daqui. E nele, a gente consegue aqui, né, fazer essa poção pra ele de curar a cegueira dele, né? Então a gente precisa de um pãozinho, farinha, massa, uma rosa e uma cereja. E olha só que interessante, né? Aqui ele fala que a gente precisa colocar todos os itens numa caneca, aquecer por 31 minutos e falar as palavras na luz morto, né? Para finalizar a poção. Beba e você vai ver de novo. E você será capaz de ler esse livro, né, no caso. Mas olha só que interessante, né? Esses ingredientes a gente tem. A gente consegue fazer essa poção com NPC Nemal, né? Então, basicamente, a gente teria que ir lá na biblioteca, né? Então a gente pega ele, lê, entrega os ingredientes pro NPC e aparentemente tudo dá certo, até porque ele recompensa a gente com uma chave, né? Que é essa aqui, 4037. Eu particularmente acho bem estranho, né, de tantos livros assim, de poções, somente um servir pra algo, né, pessoal? Então, eu decidi ir atrás de outros possíveis livros ali no site do Tales of Tibia e, sei lá, algum que tenha uma magia ou ação específica, né? E nas pesquisas eu consegui achar 14 livros diferentes. Não sei se tem mais. Se alguém souber, pode deixar aí nos comentários que já vai ajudar bastante aí pra gente poder argumentar mais sobre esse assunto, né? E aí, assim, né, a gente tem a poção de recuperar visão por um curto período de tempo, que é essa que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Tem também uma poção que recupera a memória, né, que é a Potion of Recall. Eu acho bem interessante essa daqui, porque, assim, tem algum NPC que vocês lembram que poderia se beneficiar com ela, né, de recuperar a memória? Um NPC que é meio esquecido, que poderia dar alguma informação útil pra gente? Eu não sei, eu tava pensando em alguma coisa assim, né? Eu também lembrei de umas coisas, como, por exemplo, na Serpentine Tower a gente tem um livro bem intrigante, que tá aí escrito numa linguagem estranha, né, uma linguagem ancestral. Será que talvez algum NPC possa lembrar de tal língua e comentar com a gente? Assim como a NPC lá de Huckgar, né, quando a gente entrega um salmão, ela fala sobre a linguagem Orc pra gente? Seria bem interessante, né? Como próxima, a gente tem a poção da transformação demoníaca. Eu posso estar falando besteira aqui, pessoal, mas essa poção transforma uma pessoa em demônio. Em Liberty Bay a gente tem um demônio andando pra baixo e pra cima ali, né, no andar de baixo da loja. Não sei, será que ele foi fruto dessa poção ou não, né? Separei também uma poção aqui, que é a poção de voo. Bem interessante, visto que a gente pode usar ela pra acessar locais que a gente normalmente não acessaria. Não sei se isso faz sentido, mas seria algo bem interessante aí se existisse, né? Uma outra também que eu separei e é bem interessante é a poção de velocidade. Pode parecer meio redundante, eu também achei, porque quando você faz essa poção, você tem que pingar as gotas da poção na sua bota que você tá usando. Mas aí qual seria a diferença dela pra Boots of Haste, né? Essa outra aqui, eu tenho dois pensamentos sobre ela, né? Porque a primeira seria que a poção da visão estendida, onde nela mesmo tem na Serpentine Tower um manuscrito ali, né, um papiro, onde falam sobre uma magia que faria a gente enxergar melhor. E essa poção, ela faz a gente enxergar melhor no escuro. Olha só que interessante, não sei se isso pode ter algo a ver, mas é muito parecido, eu achei bem curioso isso, né? Por isso que eu decidi trazer aqui, pra gente poder aqui contra-argumentar, né, e vocês poderem dar a opinião de vocês e o ponto de vista. Porque o meu papel aqui é realmente trazer os pontos ali que eu dou uma investigada, que eu vejo, dos mistérios ali do jogo que eu acho interessante trazer, né? É bem legal pra gente poder discutir um pouco aqui, né, poder curtir um pouco esse jogo aqui, porque tem bastante coisa curiosa, né, e muitas vezes a gente esquece de curtir essa parte do roleplay, né? E a segunda parte que me intrigou muito nessa poção da visão estendida é que existe dois livros dessa poção. Um é a versão estendida e a outra é a versão danificada. Qual que é a diferença entre as duas? É que em uma tá completa e na outra tem partes faltando. E aí, mais uma vez, olha só que interessante, né? Lá na Serpentine também tem um livro com partes faltando. E aí vem a pergunta, será que existem outros livros iguais o da Serpentine, espalhados por aí, que tem a versão estendida, que alguém tem a versão completa? Isso é muito interessante, né? Até porque os faraós, aliás, o faraó pediu pra que essa magia lá da Serpentine fosse cancelada. E aí, quem tava fazendo ali os experimentos, né? Eles meio que pararam tudo e dizem eles que eles cancelaram, excluíram e tiraram tudo que era referente a isso. Mas e se eles fizeram uma cópia e deixaram guardado em algum lugar, né? Isso seria muito interessante. Mas aí, por último, também não menos importante, veio um livro sobre poções bem interessante também, que é sobre um velho mago argumentando algumas coisas que eu vou falar aqui pra vocês, né? Não é bem um livro de poção, mas é um mago que comenta sobre as poções que ele já fez, né? Sobre tudo que ele descobriu. E esse livro tem uma parte ali, bem no final, que eu achei muito legal trazer, que ele fala sobre uma... que ele guardou todos os segredos numa linguagem estranha, numa linguagem antiga. E aí, galera, eu vou ter que voltar no ponto em que na Serpentine a gente tem um livro escrito numa linguagem antiga. Será que esse mago fez parte ali da Serpentine? Olha só que legal, né? Porque ele fala que pra traduzir, você tem que saber essa linguagem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É esse livro aqui, ó. On Mixing Pottings, né? Então, um velho feiticeiro quer preservar as receitas de sua poção, mas está preocupado com o uso de pessoas imprudentes. E aí, olha só que legal aqui. Eu vou ler pra vocês um pouco. Em Misturar Poções, né? On Mixing Pottings. Agora, sendo um mago muito velho, eu resolvi escrever algumas das fórmulas de poções que eu inventei durante a minha vida. Primeiro, pensei que seria melhor dar, claro, os conselhos para todos que fossem misturá-las. Mas após alguns dias de pensamentos cruciais, tive uma visão. Todos seriam capazes de misturar essas poderosas, mas perigosas poções dentro de minutos. Sem ter consciência das consequências. É preciso muita sabedoria e força de vontade para se tornar um mago experiente e responsável. Isso não significa ser corvarde. Isso significa que você conhece seus poderes e que sabe exatamente seus limites. Assim, para evitar o uso indevido desse conhecimento, vou escrever essas fórmulas em... Olha só, galera. Ele não disse qual o nome da linguagem. Ele só complementa uma língua muito antiga conhecida apenas pelos mais sábios feiticeiros. Isso aqui é muito interessante, porque a Serpentine é uma academia de magia para sorcerers. E ele, claramente, é um sorcerer. Ele fez poções, ele fez coisas durante a vida dele e ele deixou nessa linguagem antiga que não tem aqui. Na Serpentine, a gente também tem um manuscrito que tem esses asterísticos também e tem um livro que é numa língua muito antiga. Até o pessoal ali no Discord do canal comenta muito sobre isso. E eu acho interessante e quis trazer isso aqui para vocês para ver se atiça alguém aí atrás porque pode ser que a gente tenha alguma coisa em mãos e a gente nunca percebeu, sabe? Aqui, eu deixei mais um para vocês verem, né? Que é o do NPC Nemal. Ele fica lá no deserto de Jakundaf. E olha só que interessante, né? Você pega todos esses itens aqui que seriam os itens da poção aí você fala o nome da poção olha só, ele reconhece o nome da poção você fala o número de minutos que precisa ser cozinhado e a palavra-chave da poção. E galera, olha só que interessante, né? Dá certo. Então, será que existem outros NPCs que tenham diálogos sobre as poções? Talvez a gente tenha que pegar o nome certinho da poção e ir falando para os NPCs. Claro, não para todos mas a gente teria que achar NPCs em específico, né? Muito legal isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para o Tibia. E se a gente observar os livros a maioria deles tem frases e palavras mágicas que eles dizem que temos que falar tem tempos de preparo e tudo mais igual ali na poção que eu mostrei para vocês o Nemal. Então, a minha dúvida seria outros NPCs podem realmente interagir com as poções? Nós não sabemos. E para fechar aqui eu também vou falar o nome de algumas outras poções que eu encontrei. Não comentei aqui no vídeo mas vou deixar todos os links aí na descrição para vocês, tá? As outras que eu não comentei é a Poção do Morto Vivo Poção da Felicidade da Invisibilidade do Silêncio da Alucinação do Encolhimento e da Visão Futura são muitos e muitos livros bem legais, galera. De poções, né? Eu gostaria muito que vocês fossem atrás, né? Argumentasse ou pode deixar nos comentários aí o que vocês acharam desse assunto que eu acho bem legal acho que eu nunca vi ninguém comentar sobre as poções do jogo assim, de uma forma aberta e galera claro, né? A gente está aqui especulando estamos aqui falando nada de afirmações tá bom? Nada de mais é mais aqui para a gente debater aqui bater um papo sobre isso que eu acho bem interessante pode ser que ajude a gente aí na lore do jogo e a gente nem sabia tá bom? Então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado deixem aí nos comentários o que vocês acharam curta o vídeo compartilha, galera comentem aí ajuda bastante, tá bom? vocês deixarem o like dá uma força enorme o canal também conta com o botão seja membro, galera vocês sendo membro vocês dão um apoio muito grande aí para o canal e para continuar aí esses vídeos bem legais para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima